Olá pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Tranquilos? Domingão aí, descansando bastante. Olha o olho inchado de quem dormiu a tarde toda, recarregando as baterias, né? Mas é isso aí, show de bola, muito bacana. Mas não vamos deixar de fazer aqui pra vocês um vídeo, dar uma revisão geral em competência no processo penal pra facilitar pra todo mundo, pra quem vai fazer a prova da UAB aí semana que vem, também pra quem vai fazer a nossa terceira prova na graduação, né? Hoje eu ia gravar pra vocês um periscope, mas nós tivemos um problema, o periscope tá travando, eu creio que em razão do acesso no Brasil inteiro, de todos os professores, todo mundo que resolveu usar esse aplicativo, que veio realmente inovar tudo que se refere à produção de aula via internet, e aí eu acredito que o sistema não tá aguentando, trava com muita frequência, então eu optei por gravar o vídeo aqui, disponibilizar no site. Evidente que se vocês estão acessando aqui no site, não preciso pedir vocês pra acessar, embora eu vá gravar daqui a pouco um vídeo no periscope e avisando aos nossos seguidores, que aqui no site está disponibilizado esse vídeo, falando da competência no processo penal. Hoje eu estou aqui também num lugar, num ambiente que eu quero mostrar pra vocês, é uma reserva ambiental que fica nos fundos da minha casa, sofreu bastante agora com essas secas, queimadas, observem aí, nós ainda temos sinais de queimadas, mas já começou a ficar tudo verde novamente, com as primeiras chuvas que caíram, graças a Deus as coisas estão ficando bem mais tranquilas agora, depois que choveu, Deus nos deu a bênção dessa chuva, e aí eu vou agora falar pra vocês um pouco, e a gente vai só mudar a câmera aqui um pouquinho, pra que a gente possa falar pra vocês sobre competência no processo penal. Observem vocês que eu estou aqui num balanço, foi feito esse balanço pro meu filho, mas eu acho que eu uso muito mais do que ele, é onde eu me descanso, é onde eu passo às vezes alguns finais de tarde aqui descansando um pouco. Mas vamos lá, é nesse ambiente bem descansado, ao som dos pássaros, o silêncio da natureza, essencial pra quem quer descansar, que eu quero falar pra vocês de competência, uma matéria que às vezes parece ser tão árdua, tão pesada, mas observem que tem algumas dicas que eu quero passar pra vocês, que vocês vão ver que é muito bacana. Tranquilo? Então vamos lá, primeira coisa, nós precisamos fazer aquele comentário básico que se faz toda vez que fala de jurisdição, jurisdição e uris de série, dizer o direito. E por que eu começo dizendo sempre assim? Porque a jurisdição é una, ao contrário do que falam algumas doutrinas, e eu acredito que falam mais por uma questão pedagógica, a divisão da jurisdição. A jurisdição não se divide, ela é indivisível, é una. O que se divide são competências dentro da jurisdição para facilitar a gestão do dizer o direito. Dito de forma mais simples, se eu divido competências, atribuo competências pra cada ente da jurisdição, quando o Estado vai dizer o direito, a chance de alcançar a justiça é muito maior. Então eu ganho efetividade no exercício do dizer o direito, quando eu tenho essa divisão de competências dentro da jurisdição. E para começar a analisar essa divisão de competências, eu convido vocês a relembrar daquele organograma do Poder Judiciário. Aquele organograma é onde nós temos divididos os tribunais, hierarquicamente divididos. É muito importante, gente, eu sugiro a vocês que desenhem várias vezes você mesmo, a mão livre ali, no caderno, num quadro de observação, pregue no guarda-roupa da sua casa. Aquilo ali você tem que decorar e aprender e carregar com você pra sempre, porque será útil em várias situações. A gente aprende isso em direito constitucional, no segundo período, normalmente, dos cursos de direito, mas você tem que carregar isso pro resto da sua vida, é muito importante. E é nesse organograma que você observa lá que nós temos o STF no topo, com o exercício de guardar pela Constituição, é a Suprema Corte, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. E abaixo dele nós temos os tribunais superiores. Tribunais superiores, esse nome é muito importante que seja guardado por vocês. Os tribunais superiores nós temos lá o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o TRE, o STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Eu disse STE, gente, falha absurda, nada a ver, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo amor de Deus, me perdoe aí, eu fui no embalo do STJ, STJ, Superior Tribunal de Justiça, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TST, Tribunal Superior do Trabalho, e STM, Superior Tribunal Militar. Bacana? Beleza. Abaixo deles, nós temos aí as subdivisões dos tribunais regionais. Abaixo do STJ eu tenho o Tribunal de Justiça, que é a jurisdição comum estadual, e tenho o Tribunal Regional Federal, que é a jurisdição comum da Justiça Federal. Abaixo do Tribunal de Justiça, eu tenho o juiz de direito, Justiça Estadual. Abaixo do Tribunal Regional Federal, eu tenho o juiz federal. Na Justiça Eleitoral, da mesma forma, eu tenho o TSE, abaixo eu tenho o TRE, e abaixo eu tenho o juiz eleitoral. TST, da mesma forma, eu tenho o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e abaixo dele eu tenho o juiz do trabalho. E só a Justiça Militar, que nós temos uma pequena diferença. Tem STM, Superior Tribunal Militar, abaixo dele eu tenho o juiz auditor. Eu não tenho juiz na primeira instância da Justiça Militar. Tá joia? Tudo bem. Por que essa divisão é importante? Por que eu quero que vocês guardem essa divisão? Porque é através dela que você consegue diferenciar o que é justiça especial do que é justiça comum. E lembrem-se, a própria Constituição se encarregou de estabelecer algumas jurisdições especiais. São jurisdições responsáveis por julgar situações que são completamente especiais, são específicas daquilo ali. Nós temos como jurisdição especial a eleitoral, a militar e a trabalhista. E aqui um outro detalhe muito importante. Eu estou nesse momento falando da jurisdição como um todo. A justiça trabalhista é uma justiça especial. A justiça eleitoral é uma justiça especial. A justiça militar é uma justiça especial. Mas quando eu direcionar o nosso estudo para o processo penal, logicamente que eu não vou falar de justiça trabalhista. Porque a justiça trabalhista não julga crimes. Em hipótese nenhuma, não é possível levar um crime para ser julgado na justiça trabalhista. E aí sempre me surge uma pergunta muito interessante. E às vezes que me foi feita eu agradeço porque me dá a oportunidade de explicar para a pessoa. Quando acontece um crime na esfera da relação de trabalho? Imagine, por exemplo, um fazendeiro que mantém um caseiro sob regime de escravidão. Imagine, por exemplo, um empregador que mantém o seu empregado em cárcere privado. São crimes, lógico. Mas se são crimes, serão julgados pela justiça federal. Porque são crimes federais. Tem interesse da união envolvido. Então serão julgados pela justiça federal. Lembrando, e eu não sei se isso ficou claro para vocês, mas é bom que fique, que a justiça do trabalho é justiça federal, é esfera federal. Se você passar no concurso para juiz do trabalho, você será um juiz federal. Se você passar no concurso para analista do TRT, será um analista, será cargo público federal. Tá bom? Então, nesse caso, havendo crimes, além de ter interesse da união, tem outros fatores que fazem com que essa competência seja levada para a justiça federal. Tudo bem, gente? Até aí, bacana? Então vamos aí pegar um fato e a partir daí a gente começar a submetê-lo a um filtro para começar a definir competência. Lembrando que agora, nesse momento, nós começamos a definir a competência no processo penal. Qual foi o filtro que nós vamos fazer inicialmente? Digamos que você me fale assim, ô professor, como que eu faço para descobrir a competência de um latrocínio? Quem vai julgar o latrocínio? Latrocínio, crime previsto no artigo 157, parágrafo terceiro do Código Penal. É um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida. Para alcançar o patrimônio, eu optei por ceifar a vida da pessoa. Então é um crime contra o patrimônio. E embora tenha havido morte, não é crime dooso contra a vida. Portanto, não é julgado pelo Tribunal do Júri. Mas observem, nós temos obrigatoriamente, não só nesse caso, mas em todo e qualquer crime que você for analisar, você é obrigado a fazer um filtro. Então você pega lá, latrocínio, é crime eleitoral? Não. É crime militar? Não. É Tribunal do Júri? Não. É crime, a Justiça do Trabalho não é crime. Então se não é dessa jurisdição especial, não é militar, não é eleitoral, não é júri, então é Justiça Comum. Então eu vou lá para o STJ. Quando é Justiça Comum, aí vem outra pergunta. É da Justiça Comum Federal ou é da Justiça Comum Estadual? Como que eu vou saber isso? Primeira coisa, pegue o artigo 109 da Constituição Federal, dê uma lida nele com muito cuidado, ele não é difícil, ele é muito simples, mas você vai observar que o crime só é da competência da Justiça Federal quando ele fere, quando ele viola bens cuja titularidade seja da União, quando são bens de interesse da União. E aí nesse caso é evidente que a competência será da Justiça Federal. Então neste caso, se vai olhar, tem interesse da União envolvido? Não. Então é da Justiça Estadual. É o que se chama de Justiça Residual. Muito comum de cair em prova. O que é Justiça Residual? É aquela Justiça Estadual, porque é a que vai julgar o que sobrou, o resto, o resíduo, é resto. Então é o que sobrou. Se não era da Justiça Militar, não era da Justiça Eleitoral, não era do júri, também não era da Federal. Então sobrou, o resto que sobrou é da Justiça Estadual. Daí dizer a doutrina que é a Justiça Residual. Pois bem, agora observem, imagine que esse latrocínio foi um cidadão que assassinou o caixa da Caixa Econômica Federal dentro da agência para subtrair o dinheiro. Lógico e evidente que nós temos aí um servidor público federal no exercício de suas funções sendo vítima de um crime. Então é de interesse da União. Está lá previsto no artigo 109 bens da União, bens ou interesses da União. Neste caso, então, a competência será da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Cuidado muito com isso. Já caiu em prova da UAB há algum tempo atrás. Há muito tempo não cai, mas já caiu uma vez onde uma pessoa foi assaltada dentro da Caixa Econômica e, salvo engano, lá o caso era de latrocínio. Também a pessoa foi assassinada dentro da agência da Caixa Econômica. Só que a pessoa era um empresário qualquer e não era funcionário da Caixa Econômica. Portanto, a competência é da Justiça Estadual, não tem interesse da União envolvido. E aí muitos sempre perguntam, professor, mas se estava dentro da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é responsável. Cuidado, não misture responsabilidade civil com responsabilidade penal. Civilmente falando, a Caixa Econômica é responsável sim, mas isso na esfera da responsabilidade civil da administração pública, lá no artigo 37. Aqui não, aqui eu estou falando de responsabilidade criminal. Não há interesse da União envolvido neste crime. Criminalmente falando, o bem jurídico tutelado era de propriedade de um homem empresário de um patrimônio privado, não é patrimônio público. Muito cuidado com essa pegadinha. Não é só o fato do crime ter acontecido no interior da Caixa Econômica que atrai a competência da Justiça Federal, não. Tá bom? Beleza? Então vamos continuando com os nossos estudos. Vamos com calma aí, vai anotando, pegando os tópicos. Eu percebo que a luminosidade do nosso vídeo já está diminuindo em razão de que já é fim de tarde, começa a anoitecer, nós começamos a perder brilho do sol e em razão disso a luminosidade do vídeo vai diminuindo. Mas não se preocupe não que não vai perder a qualidade da aula não. Tá bom? Então beleza, gente. na sequência nós temos lá que entender que depois que eu defini a competência em razão da matéria, já que analisei a matéria o bem juridicamente por que lado eu já defini é da Justiça Estadual, né? Aí eu começo a ter que discutir uma outra questão. Definir a competência lá nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. Ou seja, eu já sei que é a Justiça Estadual, mas a próxima pergunta que vem, de onde? De onde que é essa Justiça? Onde eu como promotor de Justiça vou oferecer essa denúncia? Aí eu vou ver lá no artigo 70 em 6º 1º que é no local do crime. Então você vai oferecer a denúncia no local do crime. Tudo bem. Então eu começo a definir a competência pelo local do crime. Mas a depender do crime pode ser que eu não saiba onde é o local do crime. E onde é o local do crime? Bom, se você não sabe onde é o local do crime, né? Você vai definir a competência pelo domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência do réu. Aí uma outra pergunta que sempre surge. E se o réu tiver dois domicílios, duas residências, duas ou mais? Como que eu defino? Aí você vai definir a competência pela prevenção. O lugar onde praticar o primeiro ato. Lembrando que nós já falamos disso e vamos reforçar novamente. Se você tem vários juízes de comarcas diferentes, mas todos são competentes para julgar o fato, você define a competência pela prevenção. Isso acontece, por exemplo, nos crimes continuados. Imaginem aí três comarcas distantes, 50 quilômetros uma da outra, todas três interligadas, uma contígua à outra e o cidadão comete um furto em cada uma delas em dias distintos. Na segunda-feira comete um furto em uma, na terça-feira comete o furto na outra, na quarta-feira comete o furto na outra. Nós estamos diante do típico caso de crime continuado lá do artigo 71 do Código Penal. Neste caso, como que eu defino a competência? O crime foi cometido em três lugares. Crime continuado, a regra é que seja julgado por um juiz só. Lógico, evidente, porque o réu será condenado por um só fato e a pena aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços. Isso se for em crimes iguais, de penas iguais. Se for em diversas, pega a pena maior e aumenta de um sexto até dois terços. Pois bem, gente, neste caso, a gente define a competência pela prevenção. O juiz que primeiro tomar conhecimento de algum fato, o juiz que primeiro, por exemplo, apreciar um habeas corpus, apreciar um pedido de prisão preventiva, conhecer do flagrante que o delegado mandou para ele, será o competente para julgar todos os crimes. Mas como que um juiz vai ficar sabendo quem foi o primeiro? Cabe à defesa provar que a distribuição, por exemplo, de um habeas corpus em um juiz foi feita no dia 10, lá na outra cidade, o outro advogado distribuiu no dia 12, o outro distribuiu no dia 13. Lógico que esse do dia 10 foi o que primeiro tomou conhecimento. Será prevento para julgar todos os outros crimes. E aqui um detalhe importante quando a gente fala de competência relativa e competência absoluta. Essa competência em razão da prevenção, nós estamos falando em razão do lugar. Não é isso mesmo? Você definir qual é o lugar responsável por julgar esse crime. A competência é de quem? Então eu estou falando competência em razão do lugar. Portanto, a competência relativa significa se esse processo for distribuído para um juiz que não era o competente e a defesa não alegar nada, está precluso o seu direito de reclamar. Tá bom? Porque a competência relativa ela se prorroga. Se você não alegou no momento oportuno, você não vai poder alegar em momento posterior. E portanto, está prorrogada a competência. O juiz que inicialmente não era competente agora passa a sê-lo. Tudo bem. Então eu já entendi que eu defendo a competência em razão do lugar do crime. Se eu não sei onde é que é o lugar do crime, residência ou domicílio do réu. Se o réu tem mais de um domicílio, eu com certeza vou definir pela prevenção aquele domicílio que o juiz toma conhecimento do processo primeiro. Mas imagine vocês que eu consegui identificar o local e eu estou falando por exemplo da comarca de Montes Claros, a nossa amada cidade de Montes Claros. Então nós temos aqui três varas criminais. Uma do júri e duas varas criminais comuns. Sendo duas varas criminais comuns e o crime sendo de latrocínio, como eu citei inicialmente, qual dessas varas? A primeira vara ou a segunda vara que vai julgar esse crime? Aí você vai definir a competência pela distribuição. Ou seja, você define competência pela distribuição quando você tem mais de uma vara competente. Eu não disse mais de uma comarca. Se eu tivesse dito mais de uma comarca, eu estaria falando de prevenção. Mas como eu não estou falando de mais de uma comarca, eu tenho uma comarca só competente, eu tenho mais de uma vara nessa comarca. Então eu defino pela distribuição. Bacana, gente? Tranquilo? Até agora tudo bem? Bom, já que nós conseguimos definir a competência, nós temos agora alguns incidentes que a doutrina chama de critérios modificativos de competência. O primeiro deles é a prerrogativa de função. É sem dúvida nenhuma ou mais polêmico. Isso porque quando a pessoa tem prerrogativa de função, a competência se modifica. Imagine você que você vinha falando de um latrocínio. E esse latrocínio você definiu a competência em razão do lugar, você descobriu que era a justiça estadual de Montes Claros, depois você, através da distribuição, conseguiu que era na primeira ou na segunda vara, sei lá, mas agora você descobriu que o réu era prefeito. bom, se o réu é prefeito, ele tem prerrogativa de função. Se ele tem prerrogativa de função, ele é julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça, artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Aí um detalhe, professor, como que eu vou saber quem tem prerrogativa, quem não tem? Não tem jeito, meu querido, você vai ter que estudar toda a Constituição, os principais cargos para você saber que lá nós temos como critérios de definição de prerrogativa de função que todo o primeiro escalão dos poderes, dos três poderes da União é julgado pelo STF. Então eu estou falando do Presidente da República, que é o primeiro escalão do Poder Executivo, eu estou falando dos ministros do STF, que é o primeiro escalão do Poder Judiciário, também são julgados pelo STF, eu estou falando dos deputados e senadores, que representam o primeiro escalão do Poder Legislativo e uma observação em relação ao Presidente, o Presidente da República é julgado no STF só pelos crimes comuns, os crimes de responsabilidade, ele é julgado no Senado. E a partir daí, qualquer livro, qualquer manual que você pegar, terá lá os principais cargos, o governador pelo STJ, o deputado estadual pelo TJ, o promotor de justiça pelo Tribunal de Justiça, o juiz de direito pelo Tribunal de Justiça, o juiz federal pelo Tribunal Regional Federal, o vereador não tem prerrogativa, o secretário do Estado da Saúde não tem prerrogativa, o defensor público não tem prerrogativa, o procurador da República pelo Tribunal Regional Federal. Então, você começa a perceber que algumas pessoas têm essas prerrogativas de função definidas na própria Constituição Federal. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu quero falar com vocês daquelas prerrogativas de função definidas por Constituições Estaduais. Mas eu falo disso daqui a pouco, guardem isso aí, nós vamos falar da súmula vinculante número 45. Tudo bem? Vamos continuar onde a gente estava lá, falando dos critérios de definir competência e aí eu disse para vocês que nós temos alguns incidentes, que são os critérios modificadores de competência. E aí, a prerrogativa de função é uma delas. Já expliquei como é isso, mas eu vou deixar para falar de alguns detalhes específicos da prerrogativa daqui a pouco. Agora eu quero falar para vocês de outros dois critérios. A conexão, artigo 76 do Código de Processo Penal e a continência, artigo 77 do Código de Processo Penal. Bacana? Então vejam bem, artigo 76 fala da conexão. Os crimes são conexos quando eles estão interligados um ao outro pelas circunstâncias do tempo, do modo de execução, do lugar do crime, pela própria característica do crime, quando um crime foi cometido para ocultar outro. Então esses crimes estão conexos. Lógico, se eu estou falando de conexão, eu estou falando de concurso de crimes. O que me importa é saber que são vários crimes, independente de quantas pessoas estão praticando. Isso para mim, nesse momento, pouco importa. Se eu tenho uma pessoa praticando quatro crimes, eu tenho conexão. Se eu tenho dez pessoas praticando quatro crimes, eu também tenho conexão. Porque nesse momento eu estou preocupado com a quantidade de crimes. E quando eu falo conexão, o principal detalhe que vocês têm que entender é que o tribunal do júri pode, nesses casos de conexão, julgar estupro, julgar furto, julgar latrocínio, julgar corrupção, julgar tráfico de drogas. Como assim, professor? Porque qualquer crime que estiver conexo a um crime doloso contra a vida será julgado pelo tribunal do júri. Porque o tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E não há conexão em princípio, a não ser alguns outros casos, como nos casos da infância e juventude, dos crimes militares, que a conexão é afastada. Tá? Conexão de crimes. Mas observe, em regra, todo crime doloso contra a vida que estiver conexo a ele um outro crime será julgado pelo tribunal do júri. A pessoa matou, Feliz Bino matou alguém. Quando a polícia chegou e o prendeu em flagrante, ele tinha no bolso um tablete de maconha. Trazer consigo droga é tráfico. Então, ele vai responder por esse tráfico no tribunal do júri. Peraí, professor, mas o júri vai julgar o crime de tráfico? Vai, porque ele está conexo a um crime doloso contra a vida. Então, normalmente, você pergunta o seguinte, é possível o júri julgar um crime que não seja doloso contra a vida? Sim, desde que ele esteja conexo a um crime doloso contra a vida. Bacana? Show de bola? Vamos então falar da continência? Continência, eu tenho uma dica bacana para vocês. Eu desenvolvi para me ajudar, eu sofri muito com isso, eu fazia uma confusão muito grande na época da graduação e aí eu abolei uma dicasinha para vocês. Continência, quem faz é só pessoas. Você só faz continência para outra pessoa. Então, se você estiver falando de continência no processo penal, você está falando de concurso de pessoas. Mais de uma pessoa estava cometendo um crime ou mais de um crime, não importa. Então, o que importa saber é que nesse caso eu tenho obrigatoriamente um concurso de pessoas. É possível, então, que eu tenha continência e conexão no mesmo fato? Sim, eu tenho três crimes praticados por quatro pessoas, eu tenho continência porque eram quatro pessoas e tenho conexão porque eram três pessoas, mas a continência, ela modifica a competência de outra forma. A continência modifica a competência sobretudo nos casos de prerrogativa de função. Imagine eu, professor Arno, professor da faculdade, vou fazer uma viagem com o prefeito da nossa cidade e vamos fazer uma palestra em um determinado evento e o prefeito da nossa cidade logicamente é julgado pelo Tribunal de Justiça. Eu, professor, não tenho prerrogativa de função, não sou servidor público e portanto sou julgado pela Justiça comum estadual de primeira instância se o meu crime é de competência da Justiça Estadual. Se for da Justiça Federal serei julgado pelo Juiz Federal, eu não tenho prerrogativa de função. E aí, eu mais o prefeito durante essa viagem cometemos um crime. Aí eu pergunto, de quem é a competência para julgar? A resposta imediata depende. Depende, sabe de quê? Saber qual é a natureza desse crime. Sabe por que isso é importante? Porque se esse crime for doloso contra a vida, observem, se esse crime for doloso contra a vida, a regra de continência é afastada. Como assim, professor? Prestem atenção na regra. O crime é doloso contra a vida? As regras de continência são afastadas. Eu não vou responder no mesmo local que o prefeito responde. O prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça e eu serei julgado pelo Tribunal do Júri da cidade onde eu cometi o crime. Mas por que o prefeito não é julgado pelo Tribunal do Júri já que o crime é doloso contra a vida? Porque a Constituição falou que ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. E olhem que foi a Constituição que falou que quem comete crime doloso contra a vida é julgado pelo júri. Então ela mesmo, ela pode afastar a competência do júri. O que não pode é a lei. Por exemplo, o artigo 77 que fala da continência ser aplicado nesse caso e eu ser julgado pelo Tribunal de Justiça em razão da competência. Observem, a regra é do Código de Processo Penal competência. Está revogando regra da Constituição Federal. Isso não pode. Então, nesse caso, havendo continência, se o crime for doloso contra a vida, a regra de continência é afastada se nós tivermos prerrogativa de função envolvida. Beleza? Tranquilo isso aí? Mas observem que o crime que eu cometi com o prefeito não foi de homicídio, foi um crime de corrupção. Logicamente, nesse caso, a regra de continência será aplicada porque corrupção não é crime doloso contra a vida e eu vou responder junto ao Tribunal de Justiça da respectiva circunscrição daquele prefeito. Se o prefeito é do Estado de Minas, Tribunal de Justiça é do Estado de Minas. Se o prefeito é da Bahia, é do Salvador, jurisdição do Estado da Bahia, então Tribunal de Justiça da Bahia. Outro detalhe, não importa onde o prefeito comete o crime no território nacional, quem vai julgá-lo é o Tribunal de Justiça da circunscrição do município onde ele é prefeito. Por que isso? Porque a prerrogativa é do cargo. A prerrogativa não é da pessoa e o cargo é de prefeito. Prefeito em um município do Estado de Minas, então a Justiça do Estado de Minas é que deve julgá-lo. Bacana isso aí? Cuidado com essa regra de continência. Tudo bem, gente? E agora, caminhando para o final da nossa aula, nós vamos trazer para vocês a discussão da súmula 45 do STF, súmula vinculante. Lembrando que essa súmula vinculante número 45 ela é uma súmula cópia integral, cópia fiel da súmula 721 que não era vinculante. Mas olha que lindo, gente. Que maravilha. Bom demais. A súmula 721 não era vinculante e ainda gerava muito problema. O STF, então, decidiu, agora no início de 2015, precisamente no dia 8 de abril, fazer cópia integral da súmula 721 e transformá-la em súmula vinculante número 45. E a súmula vinculante número 45 vai dizer que a competência do Tribunal do Júri afasta a prerrogativa de função estabelecida exclusivamente por Constituição Estadual. De novo, vou falar bem devagarzinho, bem pertinho para vocês. A competência do Tribunal do Júri definida na Constituição Federal afasta a prerrogativa de função estabelecida exclusivamente em Constituição Estadual. De onde que vem essa discussão? Vem a discussão pelo fato de que, por exemplo, no Estado de Minas, o secretário de Estado da Educação não tem prerrogativa de função na Constituição Federal. A Constituição Federal não trouxe essa prerrogativa de função para ele. Mas, a Constituição do Estado de Minas, em 1989, estabeleceu que o secretário de Estado, seja ele da Educação, de Saúde, será julgado pelo Tribunal de Justiça pelos crimes que cometer. Bacana, a Constituição Estadual pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Só tem um problema, essa norma não pode revogar a Constituição Federal. E a Constituição Federal estabeleceu no seu artigo 5º, inciso 38, a linha D de dado que o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E agora, o que o STF está dizendo? A Constituição Estadual não pode revogar o artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, quando a Constituição do Estado de Minas diz que o Secretário de Estado será julgado pela Justiça Estadual, pelo Tribunal do Júri da Justiça Estadual, se o crime for de competência da Justiça Estadual, ele está dizendo o seguinte, a competência do Tribunal do Júri é definida na Constituição Federal. A Constituição que diz que o secretário tem que ser julgado pelo Tribunal de Justiça é a Constituição Estadual. Essa Constituição Estadual não pode revogar a Constituição Federal. Em resumo, a Constituição de Minas, a Estadual, disse que o secretário de Justiça será julgado pelo Tribunal de Justiça. Verdade, desde que o crime não seja doloso contra a vida. Porque se for doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça. Evidente que não tem como a gente decorar todas as prerrogativas de função estabelecidas em todas as Constituições Estaduais do país. Não é esse o objetivo. O que eu quero que você entenda é se a prerrogativa de função daquele réu foi estabelecida por Constituição Estadual, ela será afastada se o crime for doloso contra a vida. Porque o único crime que a Constituição cuidou de estabelecer a competência é o crime doloso contra a vida. Bacana? É isso, a suma 45 vinculante do STF. Muito cuidado com ela na hora de definir suas competências. Tá joia? Gente, a nossa aula de competência chega ao seu final. Muito obrigado. É lógico que isso é uma revisão geral. Eu estou à disposição de vocês, caso queiram tirar dúvidas, caso queiram perguntar sobre pontos que eu não abordei, caso queiram me perguntar sobre questões que vocês viram em alguma prova e que iam resolver, faça contato comigo. aí no próprio site vocês vão ver o nosso e-mail o arlen arroba o arlenfreireadvogados ponto com ponto br o meu facebook também vocês vão encontrar lá a página do escritório o arlenfreireadvogados a fanpage do escritório vocês podem também entrar no meu facebook professor arlenfreire vocês podem fazer comigo contato também pelo instagram professor arlenfreire tudo bem fiquem à vontade estou à disposição de vocês um abraço e até a nossa próxima aula tchau